Essa cena é massa, hein? Tem um Kururu na cena aqui, Davi. Não vai conseguir fazer, né, chefe, não? O bicho ligou o mod Power Ranger aqui, ó. Morpho, Ranger Preto. Caraca, ficou muito chove. Você vai vender as skins do negócio assim, velho? Não tem, velho. Tá doido. Até a voz do cara mudou. Ele tá usando a máscara da pandemia aí, ó. Vou pegar o Covidão. Eita! O bicho quebrou o chão, velho. Ah, nem lembrar desse. O bom que o moleque voa e cai com a cara no chão, velho. Pega esses boys fight massa danado, velho.